Ficar 16 até 18 horas sem comer para perder peso, será que isso é saudável? Será que funciona mesmo? Estamos falando do jejum intermitente, que é um padrão de dieta que vem sendo bastante utilizado. A repórter Poliana Costa foi buscar todos os detalhes, para saber quais os prós e os contras desse tipo de jejum. Há seis meses, Carol aderiu ao jejum intermitente e fica 16 horas seguidas sem se alimentar. Muita gente acha um completo absurdo e diz que faz mal ficar tanto tempo de estômago vazio. E eu escondo a minha mãe, ela não sabe. Ela vai saber agora se ela assistiu o programa. Porque eles entendem que é loucura isso. E para mim já é tão normal, é normal, eu não sinto como se estivesse faltando alguma coisa. Porque poderiam dizer que você sente muita fome. Não, não sinto. Para mim é normal praticar o jejum. Mas calma, Carol faz o jejum com supervisão médica. E acredite, o objetivo nem é emagrecer, mas sim melhorar o metabolismo. Eu observei que eu estava na fase que eu tinha que me cuidar, porque quando você vai chegando nos 30, você vai começando a ter uma percepção de saúde diferente. E daí, como eu tenho um histórico familiar de trombose, de AVC, de problemas cardíacos, eu decidi procurar uma medicina que cuidasse da longevidade. Durante o período de jejum é permitido tomar água, café e chá à vontade, mas sem adicionar açúcar ou adoçante. Ah, e não adianta passar horas sem comer e depois sair devorando qualquer coisa. Existe todo um protocolo. Você tem que começar a comer proteína e gordura no início e terminar o jejum também com proteína e gordura. Então não adianta, ah, eu quero fazer um jejum intermitente, como um fast food, para iniciar, fico 16 horas e termino com uma bolacha, porque eu estou morrendo de fome. Antigamente, precisávamos caçar nossa própria comida. Não existia a facilidade de hoje. Outra forma de explicar o jejum intermitente é, quando estamos doentes, o apetite diminui. Isso porque o corpo, de forma inteligente, não quer gastar energia processando alimentos na digestão. Foca na cura e funciona com mais eficiência. Mas ele também é utilizado em doenças crônicas degenerativas e, principalmente, doenças neurológicas. As pessoas que têm convulsão, a gente tem percebido que a utilização de gordura, e eu falo gordura de fonte boa, não é gordura qualquer gordura. Então tem que ser azeite, castanha, coco, abacate também. Então essas fontes de gordura vão ser utilizadas como fontes energéticas cerebrais e o cérebro gosta desse tipo de gordura. O emagrecimento acaba sendo uma consequência, já que o metabolismo fica mais acelerado. Eu me sinto bem mais disposta depois que eu comecei a praticar o jejum. Acredito que como um todo, não só o jejum em si. Eu sinto que estou com a concentração melhor, a ansiedade está bem menor do que antes, porque eu acho que a gente fica querendo comer, fica com vontade de comer, esperando dar as três horas, quando você faz dieta de três em três horas. E essa questão de você comer quando tem fome é muito bom. Todo mundo pode fazer o jejum intermitente desde que tenha acompanhamento adequado. Antes de iniciar, deverá passar por uma avaliação médica e realizar vários exames para ver como estão as taxas de glicemia, vitaminas, minerais, entre outras. O jejum pode ser feito a vida inteira, não teria problemas maiores. Mas tem que ser acompanhado, porque algumas pessoas exageram. E todo exagero não vai fazer bem para a saúde. E também você tem que ver qual que é o objetivo da pessoa. Se a pessoa quer uma hipertrofia, quer a parte da performance, muitas vezes não é indicado, não é o melhor tratamento.